Do livro Mediterrâneo, um nome de silêncios, de Maria Graciette Bess. O amor toca por vezes a proximidade da infância, textura de um enigma que nunca saberé explicar. Nas fronteiras da luz, o trajeto sem idade. Coivos, junquilhos, alfazema, resedas em flor, que se confundem com a música do desejo. Deite-me contigo na floresta de cedros do Líbano, transformados em cascos de navio. Deite-me contigo nos olivais e vinhedos, onde se afina a leve brisa das manhãs. Sei que procuras no meu corpo a inútil medida da esperança, um caminho aberto ao fulgor das certezas ou à força da conquista. Ofereço-te apenas viagens como asas que ferem o espaço e se intilam na delicadeza da morte que me espreita. Deite-me contigo nos olivais.